Sim? Não Tem uma perdeira que não tinha isso Tá bom, senta aí, olhando pra lá Tá aí E você vai sentar e olhar, você me desfalta, castigado Então, o que eu me eduquece aqui? Você se levanta um momentinho Me desculpa, hein? Me desculpa, isto não tem como Aí tá, pronto, pronto, pronto Agora, senta, olhando pra lá Aí tá, sabia que ia o patamar Vai se aproximar um bocadinho as cadeias Isso dá um momentinho, que está preparado Eu agora mesmo vou hipnotizar eles, tá? É um exercício de hipnose, de sucessão mental Então, você... Vou te hipnotizar Vou te hipnotizar Um, dois, três, dorme Dormida, tá bom, tá bom Dormida, dormida, dormida Muito bem Uh, se não queres que se saque o zapato, dorme também Um, dois, três, dorme Um, dois, três, dorme Um, dois, três, dorme Bem, agora estaves completamente dormidos e hipnotizados Pouco a pouco eles levantam o seu braço direito Vai erguer seu braço direito Dá pra perceber Braço direito Braço direito Braço direito Tá, tá, tá Tá completamente hipnotizados, tá? E pouco a pouco vai sentir como seu corpo pesa Seu corpo pesa Seu corpo pesa Seu corpo pesa também E o seu corpo pesa 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 por lá Tá, tá pesado tudo Tá bom Cocea por aqui Tá, fica aí Fica bem Os pés A dormir assim Para os dois pés Pega por lá Pés, pés, pés Pés, pés Completamente dormidos e hipnotizados Vamos fazer uma coisa Como estão hipnotizados Eu vou fazer que eles Levitem Um metro de... Vai levitar 1, 2, 3 Levitem Estão muito dormidos Não sei se aproximam Tá bom Como eles não estão levitados Vou ajudar eles um bocadinho Vou ajudar eles quitando Esta cadeira Vamos quitar uma cadeira Vamos quitar uma cadeira Acho que estão muito concentrados Así que eu acho que vou quitar outra cadeira Vamos quitar outra cadeira Isto é para mudar as mentes Eu acho que estão muito concentrados Así que vou quitar uma outra cadeira Tá bom Vocês fazem o propósito quitar a última cadeira Ou não Ou não Então vamos quitar a última cadeira Então vamos quitar a última cadeira E esse dia vai estar aí Em distância Podem ficar aí Eu sinto todos os três frios Amanhã vocês vão dormir E eles ficam aí É o poder da mente 2, 2, 3 Espertar aí Espertar aí Ai que legal É isso que eu sei É isso que eu sei Um abraço pra ela Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pra... Pra vir pra experimentação Então Pra que servir tudo isto? Pra nada